Uma Cidade De um povo grande que trabalha e que não diz Faz do silêncio o seu modo de viver Pelo horizonte são seis horas da manhã Suas crianças já começam a brincar Seus operários, suas moças no avan Enchem as ruas para o dia começar Que lindo é amanhã quando amanhece minha terra Que lindo é ver as nuvens encobrindo toda a serra Que bonito luar escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Em belo horizonte Que bonito luar escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Em belo horizonte Que lindo é amanhã quando amanhece minha terra Que lindo é amanhã quando amanhece minha terra Que bonito luar escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Em belo horizonte Que lindo é amanhã quando amanhece minha terra Que lindo é amanhã quando amanhece minha terra Em belo horizonte Que lindo é amanhã quando amanhece minha terra E amanhã quando amanhece Hasan